Ana Luíza não perdeu tempo. Tratou logo de negociar o IPTU da casa dela, que está atrasado. Eu deixei vencer os três meses, aí vim para poder tirar a multa, né? Para ver se eles tiram. A Prefeitura decidiu prorrogar até o dia 31 de dezembro o prazo para o programa de renegociação fiscal. Além do IPTU, podem ser negociados débitos de ITU, ISS, ISTI e taxas de contribuição, com até 100% de desconto nas multas e juros. A dívida pode ser parcelada em até 40 meses. É só procurar uma unidade de atendimento da Prefeitura de Goiânia. Além da Prefeitura de Goiânia, o governo do Estado também decidiu prorrogar o programa de negociação de débitos. O refiz atual, que deveria ter acabado no mês de setembro, foi prorrogado até o dia 1º de dezembro. Até agora, mais de 21 mil contribuintes aderiram ao programa e negociaram quase um bilhão de reais em dívidas. Foi uma adesão que superou as nossas expectativas. A gente trabalhava com números de 500 milhões de reais. No refiz estadual, o contribuinte pode ter desconto de até 98% nas multas e 50% nos juros para pagamento à vista. Quem preferir o parcelamento pode optar por pagar o débito em até 84 vezes, caso a dívida já esteja na justiça. O superintendente da Receita Estadual lembra que depois desse programa, um novo só vai poder ser criado em meados de 2021. Foi aprovado no CONFAS na última sexta-feira. É um convênio que nem foi proposto por Goiás, foi proposto pelo Estado do Paraná e aprovado no CONFAS. que todos os estados, todas as unidades da federação só vão poder fazer um programa de negociação fiscal a cada quatro anos.